Bom dia! Mais um lindo dia chegou. Gratidão, Senhor! Como é maravilhoso abrir os olhos e contemplar tanta coisa bela! Tudo que nossos olhos podem ver é obra da criação de Deus. Cada vez mais eu percebo quantos motivos cada um de nós tem para se alegrar. Não faltam motivos para agradecer. Observo tudo e fico em paz, contemplando quanta beleza há nesta vida, quantas cores, formas e movimento. Perceba nos detalhes da criação o amor de Deus. Tenha um dia mais que iluminado. Feliz dia!